Olá, eu sou André e esse vídeo tem o propósito de apresentar para vocês essa disciplina que vai acontecer agora em 2021, que se chama MC322, é um código interno da Unicamp, mas que se você não é aluno da universidade, é um curso de programação orientada a objetos. E o propósito desse vídeo é mostrar para quem vai acompanhar o curso uma visão geral de como vai ser a dinâmica no dia a dia da disciplina, como é que a gente vai desenvolver as atividades, etc, etc. Essa disciplina vai ser desenvolvida toda virtualmente e aí eu gosto de ter esse primeiro momento, assim, usando um quadro antigo, clássico, né, para matar a saudade e me apresentando assim diretamente, porque se a gente não pode se ver presencialmente, né, a gente, pelo menos essa forma de apresentação talvez, estreite um pouco mais a nossa comunicação. Então, essa disciplina vai ser feita toda virtualmente, é um desafio, eu sei que é um desafio, mas eu estou bastante empolgado, eu acho que esse tipo de desafio tem alguns pontos negativos, talvez, porque falta aquela interação pessoal, mas também tem várias outras coisas que são positivas, várias vantagens que a gente observou pela experiência do curso nesses últimos, né, no ano passado, né. Então, eu acho que vai ser bem bacana, a gente vai ter oportunidade de interagir pelo Google Meet também. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o que eu chamo de ciclo. Esse é um ciclo que a gente vai desenvolver na disciplina toda semana e é bacana que vocês entendam esse ciclo, é, para que vocês saibam, já tem mais ou menos uma ideia geral de como vocês devem conduzir, organizar a semana de vocês, tá certo? É, bom, eu não me apresentei direito, eu sou André, eu sou professor do Instituto de Computação, além de ser professor do Instituto de Computação, eu também coordeno um laboratório no Instituto de Computação chamado LIS, que é o Laboratório de Sistema de Informação e também sou diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar disponível para vocês, onde eu vou detalhar as coisas que eu faço, minha experiência prévia, tudo isso, que vai ser uma oportunidade de vocês me conhecerem melhor, tá certo? Hoje, o propósito agora é dar uma passeada aqui por esse programa, tá, e vendo como é que ele se desenvolve, ok? Bom, então eu vou começar aqui mostrando o ciclo de aulas. O ciclo de aulas, ele se desenvolve dentro de uma semana e ele começa na segunda-feira, pode ser até antes da segunda, mas eu prefiro não me comprometer, o mais provável é que seja na segunda e não há um horário específico, eu vou tentar colocar o mais cedo possível, eu vou disponibilizar um vídeo de aproximadamente uma hora, não necessariamente é um vídeo só, podem ser vídeos menores, por exemplo, essa apresentação do curso que eu estou fazendo, ela tem menos de uma hora, né? Mas vai ter um outro vídeo que eu me apresento, quer dizer, eu posso ter uma sequência de pequenos vídeos, ao todo, eu vou tentar ficar ali em torno de uma hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Esse vídeo, ele vai ser lançado com antecedência à aula, porque a aula oficial é na terça, para que dê oportunidade para vocês para assistirem o vídeo antes da aula. Pode ser que você não consiga, se você não conseguir, ok, vocês vão ver que a gente também está preparado para isso, mas se você conseguir, pode ser interessante. Na terça-feira, às 14, é o dia da nossa aula, ok? Então, na terça-feira, às 14, a ideia é que vocês, de 14 às 15, vai ser um horário dedicado a vocês assistirem esse vídeo, o conjunto de vídeos, que é de aproximadamente uma hora. Ah, mas e se você assistiu antes? Se você assistiu antes, eu também terei um horário nesse dia, que é um horário de atendimento. Então, eu vou estar lá disponível online no Google Meet, já às 14, porque alguém que já assistiu o vídeo pode querer tirar uma dúvida, ou pode querer tirar dúvida do próprio vídeo. Então, eu vou estar lá disponível. De 15 a 16, é o momento interativo que todos devem participar. Então, a ideia é que todos entrem online no Google Meet, e aí, esse momento interativo, ele vai ter um planejamento de ter alguma coisa para vocês fazerem na hora, uma tarefa, alguma coisa, que vai exercitar ou vai trabalhar com o conteúdo que foi apresentado na aula. Tá certo? A ideia é que vocês tenham metade uma teoria, metade alguma coisa interativa. Vai ser sempre uma coisa leve, mas que provoque vocês para vocês me perguntarem, para vocês interagirem com a gente, etc, etc. Bom, então, esse momento interativo vai de 3 às 4 da tarde. Ok? Bom, na quarta-feira, que é o dia seguinte, às 15 horas, ou seja, 24 horas depois de ter sido lançada a tarefa da aula, vocês devem entregar a tarefa da aula. A tarefa da aula, ela é sempre uma tarefa simples que é feita para ser desenvolvida no tempo da aula. Então, teoricamente, se você seguir uma aula e você fez a tarefa comigo lá, você vai conseguir, no próprio final da aula, já entregar isso aí. Mas vocês têm 24 horas para entregar. Esse é o ciclo da aula, mas essa disciplina tem metade aula, metade lab. Então, tem o segundo ciclo, que é o ciclo do lab. O ciclo do lab, ele começa na quarta, certo? Na quarta-feira, eu posso postar um vídeo que tenha alguma apresentação do que vocês precisam saber, conhecer, ou seja lá o que for, para o lab. Não vai ser sempre assim, essa apresentação vai ser eventual. Eu só vou fazer ela, se eu achar necessário vocês terem algum conhecimento, que não é conteúdo de programação orientada a objetos, mas é algum tipo de conhecimento prático, que vai ser necessário para você desenvolver o lab de vocês. ou alguma explicação na forma de vídeo. Se esse for o caso, vai ter esse vídeo disponível na quarta-feira, algum horário, certo? Às vezes não vai ter vídeo. Então, na quinta-feira, que é o dia do lab, até o horário da aula, até antes da aula, no Google Classroom vão ter as instruções detalhadas do que você vai ter que fazer no lab, certo? Bom, se você é uma pessoa que está assistindo, acompanhando esse curso e não está inscrito na disciplina, porque você está vendo isso no YouTube, o Google Classroom vai remeter para o GitHub. Tem um repositório no GitHub que eu vou apresentar no próximo vídeo, que eu vou mostrar em detalhes. Então, se você está assistindo esse vídeo e não é da disciplina, eu vou ter um vídeo onde eu vou mostrar todos os recursos, as tarefas, que também vão estar disponíveis publicamente para quem é de fora da Unicamp. Mas se você é da Unicamp, é aluno, no Google Classroom vão ter as instruções de como você faz e como você entrega a tarefa. De 14 às 16, na quinta-feira, eu e mais uma equipe de Pé de Pags estaremos disponíveis via Discord para atender vocês. A ideia aqui, o Discord é um software que permite que você faça conferências, você crie salas, tire dúvidas em grupos independentes. A ideia aqui é que o laboratório, ele seja autodirecionado, ou seja, você vai ler as instruções e você vai desenvolver o laboratório. Não vai ser uma aula expositiva, você vai desenvolver. Mas, você pode querer tirar dúvidas com a gente, a gente vai estar disponível em todo o horário do Lab para vocês nos conectarem e a qualquer momento, e a gente inclusive organizou um ambiente que vai ter várias salas paralelas, porque vai ter, vou ter eu, vou ter o pé, vai ter o pé de um dos pais, a gente pode atender vários grupos paralelos, para que, ocasionalmente, vocês tirem dúvidas com a gente. Olha, isso aqui eu não entendi, eu quero fazer melhor. Então, a ideia é que esse período de 4 a 6 seja dedicado a um período para vocês desenvolverem o Lab e interagirem com a gente para dúvidas. Aí, na sexta-feira, às 14, que é 24 horas depois da atividade, vai ter um checkpoint. Checkpoint, na verdade, não é a entrega final do Lab. Vocês vão ter, no mínimo, uma semana para entregar o Lab. Todo Lab vai ter um mínimo, no mínimo, às vezes tem mais, dependendo do Lab, no mínimo, uma semana. O que é o checkpoint? O checkpoint é um estímulo para que vocês façam o Lab no horário do Lab e interajam conosco. Então, para estimulá-los, 24 horas depois vocês vão ter que fazer um upload de um checkpoint dizendo, olha, isso é o que eu fiz até agora. Pode não ter sido o Lab completo, só uma parte dele, mas é muito mais para estimulá-los ao momento de interação, porque tem muita gente que deixa para depois, depois não tem mais a gente para acompanhar, sai do ritmo do curso. Então, a gente está tentando fazer com que vocês interajam ao máximo com a gente. Então, esse aqui é mais ou menos o ciclo que a gente está propondo, tá certo? É claro que, a depender da evolução do curso, a gente pode fazer algumas adaptações, em alguns momentos a gente vai fazer algumas coisas diferentes, mas essa é a expectativa de vocês do ciclo que vocês vão se dedicar, tá certo? Então, a gente está começando, não é? Esse vídeo que vocês estão vendo hoje é o vídeo inicial da primeira aula, mas eu espero vocês, não é? Nessa terça-feira, a partir das 14 eu vou estar disponível, se alguém quiser conversar comigo, e nas 15 a turma toda para a gente se apresentar, eu vou apresentar o PED e os PAD e a gente ter essa primeira apresentação e eu conhecer também um pouco de vocês, o perfil de vocês e as expectativas, tá certo? E aí vai ter uma oportunidade onde eu vou entrar em detalhes também do conteúdo do curso, ok? Gente, estou bastante animado e a gente se vê lá!